Senhoras e senhores vereadores, gostaria de confirmar o que eu voto sim. Eu quero dizer que está na hora de nós começarmos a desmistificar algumas coisas. Hoje, infelizmente, em nosso país, os pilares da nossa sociedade, da nossa democracia, realmente estão estremecidos. Ninguém mais acredita no judiciário, ninguém mais acredita no executivo e no legislativo, nem para lá. Mas a questão dos cargos como sanados, ela gera uma polêmica, porque ela traz com ela, infelizmente, a imagem de que esses cargos são utilizados principalmente para o apagamento, das pessoas que trabalham na campanha, daqueles que foram candidatos à vereadora e que não tiveram o êxito no pleito. Então, precisam ser acomodados. E é isso que, muitas vezes, se tem como leitura a respeito dos cargos comissionados. Eu quero dizer que isso é um equívoco. Nós temos, sim, situações e nós precisamos combater isso. Esse é o nosso papel, inclusive, de fiscalizar situações que têm, que tragam no seu ensejo, questões únicas e exclusivamente de apadrinhamento ou, enfim, para atender a demanda de um determinado vereador ou conhecido ou quem que precisa, de alguma forma, ter uma condição e acaba sendo atolhido e indicado em alguns cargos comissionados. Mas eu quero ressaltar aqui que nós, como eu disse, precisamos levantar essa discussão. Eu, como secretário de saúde, tive a oportunidade, em uma das primeiras ações, de criar um cargo comissionado. O gerente de planejamento e captação de recursos, que, ao longo de quatro anos, permitiu que a Secretaria de Saúde captasse mais de 10 milhões de reais em projetos no Fundo Nacional de Saúde. Então, essas questões nós precisamos de investigar, muitas vezes. Aqui, desculpe, meu tempo já descendeu, mas eu só queria deixar essa mensagem. Muitas vezes se cria, em torno de um cargo comissionado, uma imagem que, na realidade, não é a sua efetivamente.